Caio, Caio, você não acredita! Oi, filho! Eu passei na casa do Riquinho e ele me deu um Playstation 3 e o jogo do Minecraft. Mentira! Vamos jogar? Vamos! Vamos! Espera, hein? Chega do Riquinho ficar fazendo isso com nós! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o P.L. Starty. Hoje eu vou fazer Rick Wars Pobre Parte 90! Beleza? Mas, pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou falar uma coisa para vocês. Por favor, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E, pessoal, lembrando que esse vídeo não é para discriminar ninguém, ok? E bora para o vídeo! Fui! Eu tenho um Play para te dar, que eu não uso mais. Você quer? Quero sim, que é um Playstation 3. Primeira coisa que você tem que pegar é um Playstation 3 estragado, cola branca e tinta preta, tá bom? Ela está ativando, ó! E quando ele ligar o Play lá e não funcionar, ele vai ficar muito triste, chefe! Mas isso é uma trollagem! Aqui, meu querido amigo, joga bastante, tá bom? Feliz Pasca! Muito obrigada, Riquinho! Feliz Pasca para você! Vou lá jogar, tá bom? Tchau! Tchau! Ai, como a vida é boa! Passar esse joguinho aqui? Pai, pai, você não acredita! Oi, Fih! Eu passei na casa do Riquinho e ele me deu um Playstation 3 e o jogo do Minecraft! Mentira! Sim, olha aqui! Sério? Legal! Legal, pai! Minecraft! Deu Minecraft! Ó, o controle é bonzinho! Deu bem! Que show, cara! Uma coisa estragada! Qual foi? Parece um sonho, né, filho? Sim! Os fios para ligar! Ah, filho! O que, pai? Eu lembrei que a gente não tem TV para ligar! Academia, né? A gente não tem! Só para a TV velha, aquele tubão lá! Desse tamanho, sim! Deixa eu ver o que eu vou fazer! Será, pai? Já sei! Vou tentar arrumar uma TV com um amigo ou com um parente! Tá? Boa! Espera aí, Fih! Tá! Senta aí, eu ia jogar o joguinho! Eu estou quase virando o joguinho! Estou passando pelas fases! Que bom! Já vem, Fih! Bom! Tiro! Consegui, Fih! Boa, pai! Boa! Seguimos! Arrumei que é sua boa empestade! Que bom! Conseguimos! Olha aqui, ó! Nós vamos amanhecer hoje jogando! Vamos ligar? Vamos! Vamos! Tá, tá faltando só um fio! Sim, pai! Vamos ligar? Vamos! Vamos! Esperem! Antes de vocês jogarem, dá uma barridinha para a mamãe no chão, outro lava-louça... Tá bom, mãe! Aí vocês podem amanhecer jogando! Tá bom, amor! Eu vou no baile funk ali com as amigas, tá bom? Vai lá, meus amores! Sim! O pai, a mãe disse que vai no baile funk! Ah, filha, vai dar uma reboladinha! Deixa! O problema é o seguinte... Vamos ligar o play e vamos amanhecer jogando Minecraft! Sim, vamos! Muito legal! O pai, a minha mãe disse para coisar um negócio ali... Ah, é verdade! Eu passo aí e tu fará... É verdade! Vara aí, então, que eu vou lá na louça, tá? Tá! Vai em volta, meu filho! Tá bom! Terminei, filho! Terminei também, pai! Ufa, que bom! Tá tudo brilhoso, ó! Nem sabe o que aconteceu comigo! Por quê, pai? Molei tudo brilhoso aqui! Os gordinhos sempre sobram, moço! Tá, então foi o seguinte... Vamos ligar agora... Vamos, pai! Estou muito feliz! Vou colocar aqui... Ué, onde é que coloca o fio? O que é isso? O que é isso, pai? Meu Deus! Mas é preta! Isso aqui, eu acho que o que é isso, cara? É slime, pai! É slime? Uhum! É slime! Deixa eu tirar aqui... Deixa eu abrir ele! Caraca! Meu Deus! Ah, que chato! Isso aqui nunca ia funcionar! Nunca! Olha só! Ah, que chato, né, pai? Certo, que examininho feio! Ouvi você que chato! Ah, filho! O que a gente tem que fazer agora, né, pai? Você varreu todo o chão, eu arrumei a TV emprestada, lavei louça, sua mãe foi no baile funk... Pra nada, né? Pra nada! Pra nada! Que chato isso! O que a gente vai fazer agora? Vamos se vingar, pai? Vamos se vingar? Vamos! Vamos! Só cair! E a gente é o quê? Família monstera! É nóis! Chega! Chega! Vamos dar um passo nisso! Uaaaaaah! Vamos dar um passo nisso! Vamos, pai! Certo aqui, Kiki! Vamos fazer uma slime! Quando o Riquinho estiver arrumando aquele tupete dele... A gente chega no carro dele e ele abre aquele negócio... Isso, ele abre aquele teto solar, sabe? Sim! E bota a cabeça pra fora! Todo dia ele faz isso! Quer se exibir pros outros! A gente pega e joga esse balde... Joga dentro do carro dele! Isso! Vamos colocar aqui a cor... E tem até Barbie, né, pai? A corpinha! Vamos fazer rosa! Vamos! Jogar naquele cabelo dele... Aqui... Isso! Adivinha o que tem aqui dentro? Água boricada... Água boricada... Bicarbonato... Bicarbonato de sódio... Ó, eu peguei e misturei, ó... Daí ficou assim, né? Olha como é fácil misturar! Prontinho! Prontinho! Prontinho... 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 Fica triste, tá, filho? Um dia o pai vai comprar um PlayStation pra ti! Tá bom, pai! O dia que eu comprar... Já vai ter o PlayStation 20! Não, mas eu vou comprar! Tá! Mas até quando o PlayStation? Ah! O PlayStation 1! Eu tive que ganhar uma ameaça. PlayState é um 6? Ainda tá nos 5 já. Eu acho. Olha aqui pai, tem uma formiga. Tem uma formiga? Tem. Tadinho. Tem que colocar na slime. Nem mata ela, coitada. Ai, você vai me morder? Ai! Que isso? Olha aqui o tamanho dela, mas com uma barata. É uma barata. Olha a formiga. Não, filho, não mata ela. Tadinha, né? Ela deve ter família. Tadinha dela. Prontinha, filho. Que legal. Bem bonita. Dá até dó de jogar no cabelo do Riquinho. Mas nós vamos. Vamos lá, pai? Ó. Agora até de noite, o Riquinho deve estar dormindo. A gente dorme também. Deixa o tamanho lá no baile funk. Deve estar lá dançando lá. Só as cachorras! Deve o tamanho se divertir. Nós vamos dormir. E amanhã de manhã a gente vai largar esse slime aqui, ó. Tudo na cabeça do Riquinho. Tá? Vamos lá dormir um pouquinho. Vamos. A gente come um pão lá e vamos dormir. Come um pãozinho. Tomar um litinho, cara. Vamos lá chegar. Tá a dona Isadora? Só tá a dona Isadora? É. Vou falar com ela. Oi, dona Isadora. Oi. Margo quer falar com a senhora? Sim, pode falar. Ô, dona Isadora, eu queria falar pra você que o seu filho trollou nós, o Riquinho. Ele colocou um Playstation 3 todo de slime. Verdade, dona Isadora. Verdade. E a gente colocou a televisão tudo pra jogar? Não deu. Tudo de slime. O Kelvin de novo. Ah, não acredito nisso. Ah. Que chato isso daí, né? É. Ô, meu amor. Tá, e você... Você não tem play? Coitado do menino, né? Não tem videogame. Daí, ele se aproveitou disso e fez isso. É. Ah, não tem. Ah. Puxa vida. Tá, eu vou conversar com ele, tá? Pode deixar. Depois eu falo contigo. Tá bom, então. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou oi garoto tudo bem tudo olha pra você tá agora você não pode dizer que não tem mais play obrigado tá bom de nada o pai eu tô muito feliz caramba eu não acredito isso é um sonho pai a dona isadora tem um playstation 4 pra você filho sim fifa 19 fifa 19 controle só que a gente pode fazer gravar uns vídeos para o nosso canal família monocelha vamos a gente vai ganhar um monte de inscrito vamos pegar baixar o fortnite tá vamos mostrar pra sua mãe vamos muito feliz filha vamos então pessoal chegou ao final do vídeo pra vocês terem gostado eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês não importa se você é rico ou se você é pobre o importante é ser feliz e ter dê no coraçãozinho e aí vai beijo para quem curtiu o fato no instagram primeiro isabela davi rafael joão paulo e lucas e pedro um beijo para seus filhos e você que não ganhou beijo ainda não desista você também pode dar beijo no próximo vídeo curte o curte o fato no instagram que eu escolher 5 pessoas para não dar beijo próximo vídeo tchau pessoal fui